Fala galera, como é que cês tão? Por que sou eu, negão? Cês tão escutando esse barulho? Presta atenção, ó Alguém ouviu? Então saca 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 só Isso é salto Da mulher, eu dei aqui Campo Novo do Parex Gente do céu, olha Aí ó, quem não veio A gente ia estar vagando 4 graus Olha o sol como é que tá O sol tá arraiando O dia tá lindo O dia tá belo Olha isso, gente Eu tô impressionado demais Com tanta riqueza Do Porto Mato Grosso Meu Deus Olha aí Olha Olha o sol, gente Quem não veio Olha o sol Ah, moleque Olha o sol Olha o sol Olha o sol Olha o sol Olha o sol